LB Divulgações, um oral de Itachiba, Bahia Alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pide E o produto da oliveira amida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pide E o produto da oliveira amida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pide E não haja fruto na pide E o produto da oliveira amida Todavia eu me alegrarei 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 Oh, 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 oh Todavia eu me alegrarei Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado Que não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste Ele não desiste O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostar? O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? Santo, santo, Deus poderoso Santo, santo, Deus poderoso Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? Tanto assim, meu coração chega com as esgotes de dor Não sei mais o que fazer Parece que o mundo inteiro desabou Sobre a minha cabeça Não tenho forças para prosseguir Deus, ah como eu preciso de ti, meu Deus Será que se esqueceste de mim, Deus? Mas por que que eu sofro tanto assim, Deus? Vem me ajudar, Deus As lutas estão demais, Deus? Minha alma precisa de paz, Deus? Estou quase a desistir Filho meu Filho meu Nunca desista Filho meu Vou te dar vitória Filho meu Eu te amo tanto Filho meu Deixa eu enxugar seu pranto Filho meu Nunca desista Filho meu Filho meu Vou te dar vitória Filho meu Eu te amo tanto Filho meu Deixa eu enxugar seu pranto Filho meu Joga sempre lhes amor Não pense que eu te esqueci Estarei sempre contigo Estarei ao teu lado pra te ajudar Eu te amo e não vou te deixar Sou teu amigo Nas horas obscuras e difíceis Quando você pensa que está só Estou bem ao seu lado Porém você tomou uma decisão errada Seguiu em uma direção fora da estrada Por isso permiti isso acontecer Pois precisava falar com você Precisava tocar o seu coração Que muda toda essa situação Porém você estava longe de mim E não queria ouvir a minha voz Por isso Filho meu Falo contigo Volte atrás Filho meu Nunca desista Filho meu Vou te dar vitória Filho meu Eu te amo tanto Filho meu Deixa eu enxugar seu pranto Filho meu Nunca desista Vou te dar Vou te dar vitória Vou te dar vitória Eu te amo tanto Filho meu Deixa eu enxugar seu pranto Filho meu Filho meu Não desista Se tudo está difícil Amor de pão já lhe cançou O meu Deus nunca falha Nunca falhou A Luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleja por você Levante os teus olhos Um beijo sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê-se o mal Avante os teus olhos Um beijo sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê-se o mal Vê-se o mal Eu morrerei Quando a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Tenha fé, a fé de Abraão Se não está difícil A fortidão já lhe cansou E o Deus nunca vai E nunca falou A luta é muito grande Ela te fez perder a fé Como Deus entra na guerra Que eu vejo a por você Levante os teus olhos Um beijo sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê-se o mal Levante os teus olhos Um beijo sobrenatural Não tem promessa de Deus Vê-se o mal Vê-se o mal Eu morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Tenha fé, a fé de Abraão Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Tenha fé, a fé de Abraão Não desiste não Não desiste não Andando no mundo sem ter um amigo Feito, doendo o coração ferido É assim o seu viver Trilhando uma estrada sem ter diversão A procura de alguém que cê é da mão Isso só te faz sofrer E isso só te faz sofrer Tá na hora de você mudar Andando no mundo sem ter um amigo Peito, doendo o coração ferido É assim o seu viver Trilhando uma estrada sem ter diversão Procura de alguém que ceda a mão E isso só te faz sofrer Solidão é a sua companhia Você vive só em agonia Mas eu quero dar um conselho pra você Deixa Cristo mudar seu viver Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Deixar esse mundo e vem pro lado de cá Deixar essa vida e vem a Cristo adorar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Onde você tá vivendo não, não é seu lugar O que você tá fazendo não dá pra continuar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Deixar esse mundo e vem pro lado de cá Deixar essa vida e vem a Cristo adorar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Onde você tá vivendo não, não é seu lugar O que você tá fazendo não dá pra continuar Deixar Deus me ajudar Eu andava tão sozinho Eu me sentia em um berico sem saída Eu não queria um amigo que trouxesse alegria Mas eu encontrei Jesus E por mim morreu na luz E provou o seu amor E provou o seu amor E hoje eu sou livre Hoje sou feliz Jesus me salvou No mundo das trevas me tirou E hoje eu sou livre E hoje sou feliz Jesus me salvou No mundo das trevas me tirou No mundo das trevas me tirou E hoje eu sou livre E aí Andando o mundo sem ter um amigo Feito em um coração feliz É assim o seu viver Trilhando uma estrada sem ter direção Pra cura de alguém que ceda a mão E isso só te faz sofrer Solidão é a sua companhia Você vive só em agonia Mas eu quero dar um conselho pra você Deixa Cristo mudar seu viver Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Deixa esse mundo e vem pro lado de cá Deixa essa vida e vem a Cristo adorar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Onde você tá vivendo não é seu lugar O que você tá fazendo não dá pra continuar Deixa Deus te ajudar Andando o mundo sem ter um amigo Feito em um coração feliz É assim o seu viver Trilhando uma estrada sem ter direção Deixa Cristo mudar seu viver Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Deixa esse mundo e vem pro lado de cá Deixa essa vida e vem a Cristo adorar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Onde você tá vivendo não é seu lugar O que você tá fazendo não dá pra continuar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Deixa esse mundo e vem pro lado de cá Deixa essa vida e vem a Cristo adorar Tá na hora de você mudar Tá na hora de você mudar Onde você tá vivendo não é seu lugar O que você tá fazendo não dá pra continuar Deixa Deus te ajudar Deixa esse mundo e voce Deixa esse mundo e vem pra continuar Tchau, tchau. Tchau.